Música 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 Mãe pega o prato aqui por favor Pega o prato Eu vou dormir já tá, não só o prato Ok, vamos sair Apoi Fire in the hall Pôrra Fire in the hall Fire in the hall I'm in position Apoi Fire in the hall Tá vindo aqui, gente. Segura aí. Meu micro tá funcionando ainda? Dá dano pra me ouvir? Tá, tá. Ah, tá. Eu vou pelo lago, mano. Seja que Deus fez nada. Nossa, que problema. Que legal, mano. Olha isso. Bombeia maldita, hein, mano. Boa. Olha, olha, olha. Viu? Fire in the hall. Minha, minha, a gente pula. Fica só. Fire in the hall. Tem arma. Ah, tá bem fofo. Minha, Minha, cover, cover. Ele não tá... Ele não tá preso. Pega o Junior. Pule que ele pega o Altar. Tá meio legal. Boa. Vai plantar, Dett. Vai plantar com o Dett. Tchau. Boa, Dett. Nossa, joga demais, mano. Eita. Eu jogo melhor... Eu jogo melhor de Sniper do que de Iron, pô. É que eu jogo de Madeirão. Vai plantar com o D3. Pega, pega. Pega, pega. Passar aqui. Pega, pega! Pega, pega. Pega, pega. Não voltou agora, né? O que é isso? O que é isso? Nossa, o que é isso? Mano, joga demais, joga demais Desistala, desistala Vamos fazer esses caras desistalar o problema Ok, vamos Fio na sala Fio na sala Fio na sala Fio na sala Eu sou um cheiro Fio na sala Fio na sala Fio na sala Fio na sala Altar. Altar. Vamos ver lá. Ai, não mata, deixa ele correr não. Boa. Meu Deus, que vara aí. Mano, dei uma bala no cara. Sério? Ok, vamos. Vamos fazer esses caras de instalar o PV. Vocês estão de brincadeira. Cuidado a bunda, né? Tem que passar uma guarda pra lá. Fire in the hole. Ai, ai, ai. Tira, né? Ei, oi. Sai, minha dor. Fla, boa, ôi. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Vamos lá, Juna. Meu Deus. Fácil, hein? Tá fácil. Tá fácil. Tá fácil. Tá fácil. Quero ver aguentar, Juna. Ok, let's go. Fire in the hole. Fire in the hole. É real, Juna. Eu não sei que não vai de sua forma. Fire in the hole. Galera, não vai dar pra jogar não, hein? Vai. Minha mulher tá com um charge com uma mina de 5 anos, cara. Fire in the hole. Nossa, moleque, não entra não. Fire in the hole. 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 Pô louca, atrás do bagulho hein mano, que mentira Bora, bora focar, foca, foca aí Uh, 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 foca Ok, let's go Fire in the hall Get in position Filha da puta, bala de ferro mano, tô com 16 de life Fire in the hall Fire in the hall Vai Will, vai Will Fire in the hall 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 Amir, is there null Cuidado Tem alguém vindo ai Tem alguém vindo ai Pouca bala Vamos que vamos Não vamos atacar Não vamos atacar Vamos pescar Vamos pescar Vou ficar na biblioteca Pouca bala 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 E aí Alright, let's move out Fire in the hall Fire in the hall Pesca a caixote Pesca a caixote Pesca a caixote Pesca a caixote Fire in the hall Eu vou lá, eu vou lá Eu vou lá, eu vou lá Pesca, pesca Que merda mano, não joga essas fumaça não Entrou, entrou Não joga fumaça não Foda mano, vamos aí Alright, let's move out A fumaça atrapalha pra caralho mano Não consegui nem ver onde os cara tava lá dentro da aula Foda 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 Nossa, ah não véio. Incossível cara, tava lá em cima. Costa, Júnior, basta, Júnior. Vai pular. Vamo aí mano, não quero perder com esses caras. Eu vou entrar B4, Cut, 1. Como eu não consigo. Não como o cara me acertou lá em cima. tchau 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 Vai, pula lá, não, pula lá, não Costa, 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 Costa Ok, vamos sair Fire in the hole Granato, calma, calma, vamos trabalhar, vamos trabalhar Fire in the hole, fire in the hole, fire in the hole Fire in the hole, fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole Tem ninguém aqui não Tchau Tchau Vai Costa Junior, Costa Junior Ah, pegou a gente Não devia ter ido, a gente não devia ter ido Olha se fudendo Ok, vamos lá Trabalho de fuga, viado Tô vindo apoiando, não ganho não De fuga tá fácil Bora então, bora Mizu aqui, ó Go, go, go Coelho e do Meu, tem dois embaixo, uma do Altar Boa, caralho Não, 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 Altar tá com o Sniper lá, velho Melhor você dar a volta Vai de fuga, vai de fuga, tá enganado aqui Melhor planta B, pô É Sniper, velho É Sniper, velho É eu e tu, eu e tu Pô, velho Chupa essa porra, caralho Chupa essa porra